Bom rapaziada, como no título do vídeo, se você tá passando por essa dificuldade aí ó, aqui ó, você vira, não acende nada. Essa daqui é a minha moto que eu peguei agora, é de um leilãozinho, peguei pra trabalhar, comprei uma carguinha. Então é o seguinte, você vira a chave, nada, não acende nada, beleza. O que vocês vão fazer aqui ó, vocês vão vir aqui com o multímetro. Primeira coisa que vocês vão testar, essa tá vindo amperagem ou carga pra bateria. Vocês vão colocar aqui corrente contínua, 20, vão colocar o polo aqui ó, no negativo, pegar o outro, colocar aqui ó, certo, no positivo. Ó, 11.23, beleza? Beleza. Que gode, então carga ela tem. Eu que comprei, eu comprei essa lâmpada aqui com esse soquete, paguei 6 reais, coloquei um fio, um eu deixei preso aqui no terra, que eu não tinha garrinha, hoje é domingo. O outro eu peguei a ponta aqui, então eu encosto aqui. Opa, tem carga, beleza. Então tá chegando. Agora vamos ver, aqui ó, vocês vão desmontar a frente da moto, certo? Tá tudo desmontado. E qual que é o fio, Fornica? É esse daqui ó. Esse vermelho aqui ó, é o que vem de lá. Esse outro é o pós-chave, que vem pra esse fusível aqui, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer antes de todo o teste, é ver esse fusível aqui. Se ele tiver bom, beleza, então não é o fusível. Vocês vão vir aqui ó, deixa eu pegar um multímetro aqui agora, peraí. Tá vendo? Pega o multímetro, coloca no vermelho aqui ó, prende no vermelho, só vermelho, não vermelho com preto, beleza? Então aqui ó, essa garra aqui, vocês vão encostar em qualquer lugar aqui da terra. Encosta aqui ó, no motor, ó lá ó. Então tá chegando aqui, beleza? Ó, a chave tá virada, tranquilo. Eu fiz o que que eu fiz ó, fiz um jumper, peguei um pedaço de fio, coloquei aqui no vermelho ó. E agora eu vou encostar no pós-chave, tá? Vamos ver aqui ó, vamos ver. Olha no lance, que eu tô com uma mão só. Vamos ó, tentar aqui né rapaziada, que tá feio o negócio. Opa, ó lá. Já tá funcionando a seta, vou apertar pro outro lado aqui. Cadê? Ó a buzinha, pode. Aqui ó, já tá funcionando ó. Cadê o botão da seta? Pro outro lado. É isso. Então rapaziada, o problema tá aqui no miolo. Beleza? Aí rapaziada, beleza? Ó, agora a moto tá funcionando. Eu desmontei o miolo. Ele tá até aqui ó. Joguei um WD ali. Funcionou, não precisa nem trocar o miolinho. É. Então, é isso. Se a gente se propor a fazer aí, a gente consegue. Beleza? Então é saindo nos próximos vídeos. É formica, tamo junto. Deixa o super like aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.